Boa noite, amados, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez, novamente, diante de Deus e de vocês. Nosso jejum já tem 40 minutos que começou, a meia-noite, e iremos prosseguir até 6 da tarde deste sábado. Amados irmãos, prosseguimos em orar ao Senhor e despertemos, irmãos, porque as lutas são grandes. As tribulações são grandes. E nós estamos vendo, irmãos, que o Brasil está cada dia, o povo está cada dia mais confuso. Que Deus tenha misericórdia. Deus tenha me feito sentir um espírito de confusão muito grande, pra que as pessoas não entendam quem é quem. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, de nós. Que Deus tenha compaixão de nós. Que Deus do alto aos céus olhe e contemple a sua igreja aqui na parte dessa terra. Aleluia. Hoje eu fiquei muito contente de saber como a pessoa lá no Brasil começou comigo, uma pessoa que é muito inteligente, uma pessoa que é advogada, uma pessoa que trabalha lá por esse meio desse povo, né? E disse pra mim que não nos preocupemos, porque nas eleições agora, as urnas, como é que diz? A campanha, não. A campanha, não. Uma comissão americana vai estar lá no Brasil. Eu fiquei muito contente de saber disso. Então, amados, vamos continuar orando. Aqui está o Muro das Lamentações. Como vocês estão vendo aí, ó. Muro das Lamentações aí, ó. Vejam só, ó. Lugar onde mais o povo ora. E lugar onde Deus nos dá mais da vitória, em Jerusalém. Então, continuemos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa união, juntos, até vencermos. Para a glória de Deus. Pai, Deus, Filho e Deus e Filho e Santo. Muito obrigada. Agradeço a todos. Em nome de Jesus. Queria dar meus pês a meus pais e irmãs, Ana. Ana Zeudos e sua família. Pela morte do seu irmão, do falecimento do seu irmão. Que é tão novo. Já foi morar com Jesus. Irmãos, a vida aqui é muito curta. Se Deus te chamar, você tem que ir. Então, a irmã está de luto por causa do seu irmão. E eu espero que Deus console os nossos corações. E que me dê da sua graça. Nesta noite e sempre. Fiquem na paz. Um beijo grande. E continuemos com nossas orações. Para a glória de Deus. Pai, Deus, Filho e Deus, Espírito Santo. Senhor Jesus, te louvamos. Te agradecemos por mais um dia. Por mais uma noite. Por mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor. Porque só tu és digno, Jesus. De honra e de poder. Pai, sangue e misericórdia. Joga por testa tudo o que não prova de ti, meu Pai. Ó Jesus, queima todas as obras do diabo, Senhor. Para a glória do teu nome. E fica conosco em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Até amanhã, amados.